Galera, se segura porque tá chegando agora o seu momento mais nerdístico da semana e eu vou te contar, essa é uma das semanas mais nerdísticas do ano nos streams tem estrelas de mais um spin-off do universo The Big Bang Theory tem documentários sobre a abdução alienígena, filme de zumbi, minissérie de terror e se prepararam que tem um monte de episódios novos de anime estreando nessa semana One Piece, Naruto Shippuden, Demon Slayer, Dan Mack, cara eu falei que tava demais, falei então vem comigo e vou te contar onde vai estar cada estreia dessa agora Ei Nerdstrang, Peter aqui, galera tá na hora de você organizar sua semana nos streams e pra quem acha que final de meia não tem nada de bom cara, se prepara esse final de meia está porrada, eu só trouxe as cerejas do bolo só o top da cultura pop, sem enrolar, que é maravilhoso agora já se inscreve no canal, manda esse inscreve-se aí maneiro pra caramba a gente, ajuda né galera vocês inscritos com o sininho, eu te garanto, inscritos com o sininho você vai sempre saber das melhores dicas do que está acontecendo nos streams, e seja de filmes, de séries, de animes, não importa vai sempre estar com o melhor, o que o filé é nerdístico, então vamos lá Prime Vídeo, Apocalipse Z, El Principio Delphine tá com saudade da zumbi zera tocando terror? então vem Apocalipse Z, El Principio Delphine conta a história de uma doença que se espalha por loucamente pelo planeta e ela deixa os humanos extremamente agressivos, nesse contexto a gente acompanha o Javier e esse cara está passando agora pelo processo de luto e por isso ele se isola totalmente da família há um ano é só ele e um gato isolados no mundo, mas com a doença alastrã ele tem que ir para outro lugar para ficar mais seguro e nessa viagem ele vai encontrando os companheiros de viagem improváveis e vai ver uma jornada de sobrevivência, tanto física quanto emocional, com muita ação, muito suspense a estrela de Apocalipse Z, El Principio Delphine é no dia 31 no Prime Vídeo seu rolamento está garantido, isso é maneiro hein Max, George e Mandy's First Marriage, temporada 1 e vamos com o spin off de um spin off, George e Mandy foram dois pessoas muito queridos da série Jovens Sheldon por si só já era um spin off de Big Bang Theory né, então spin off do spin off então bora agora que está na hora de expandir esse universo o sucesso do casalzinho foi tanto cara, que a história deles vai continuar na série George e Mandy's First Marriage que vai explorar essa nova fase da vida deles morando na casa dos pais da Mandy os atores originais estão voltando para os papéis, a série se passa nos anos 90 e a promessa é continuar sendo uma série de comédia familiar cheia de situações unusitadas, confusões, muita emoção para acompanhar essa estrela já anota aí que a série chega agorinha no dia 31 na Max Netflix Abdução em Manhattan, temporada 1 curta série de abdução alienígena? tá, mas e série documental de abdução? bom, abdução em Manhattan vem trazendo à tona aí um dos casos mais intrigantes da ufologia dos últimos tempos você ficou sabendo de um caso de rápido alienígena que abalou Manhattan? pois é, está aí a chance de conhecer a fundo dessa parada e o mais louco é que esse caso tem centenas de horas de imagens inéditas ó, pouca gente sabe, mas um cineasta teve no centro dos acontecimentos dessa suposta abdução e ele filmou tudo e graças a essas filmagens inéditas a série promete revelar detalhes de casca grossa de vendar documentos secretos que nunca foram mostrados antes se você ficou curioso, bora que Abdução em Manhattan estreia na Netflix daqui a pouquinho no dia 30 de outubro tem coragem? A Diplomata, temporada 2 essa série tem conquistado um batalhão de fãs e nada mais justo que continuar numa nova temporada A Diplomata é um thriller político dos bravos a história acontece na embaixada dos EUA em Londres e acompanha uma Diplomata que consegue um novo papel como embaixadora lá na Inglaterra isso vai mudar para sempre a carreira e a vida pessoal dela é treta atrás de treta a nível mundial com muito mistério, manipulações, esse tipo de coisa a segunda temporada de A Diplomata chega na Netflix no dia 31 de outubro e a primeira temporada está lá se você não começou nessa série Devia ter batido Demon Slayer, temporada 5 se prepara que agora é surra de anime, prepara, começando agora e a primeira estreia da semana é a nova temporada de Demon Slayer com o arco do treinamento Hashira tava esperando, não tava? no treinamento do Hashira os líderes do batalhão de caçadores de Oni se unem para fortalecer os soldados mais fracos e eles tem que ficar prontos para a batalha final com o Muzan bora que a quinta temporada de Demon Slayer está chegando dublado na Netflix do jeito que você gosta a estreia é dia 31 não volte para casa, temporada 1 bom, e na semana do Halloween não podia faltar uma minissérie de mistério e terror então já separa a pipoca para acompanhar a história bizarra de uma criança que desaparece misteriosamente logo depois da mudança para uma casa antiga da família tem que ter um casarão velho né cara bom, daí pra frente a mãe desesperada vai ser obrigada a enfrentar muita coisa bizarra e vai acabar descobrindo segredos pesados da própria família vai ser minissérie para maratonar rapidinho e enroer as unhas e a estreia é claro, é no dia de Halloween, dia 31 de outubro na Netflix ali também é errado tentar pegar garotas numa masmorra? novos episódios está aí uma das séries favoritas do gênero Isekai e fantasia e é por isso que a gente está animado para continuar explorando as aventuras do Bell Cranor e da Estia numa nova leva de episódios cheios de ação e emoção no universo das masmorras e de deuses bom, para quem não está ligado a série segue o Bell numa busca para crescer como aventureiro e lidar com novos desafios e relações complexas dentro da cidade perigosa de horário que é um cenário que mistura mitologia e fantasia galera, Danmark é um anime cheio de ação, fantasia, tem um toque também de comédia romântica com muito bom humor no universo lá em que os deuses vivem entre os humanos a estreia dos novos episódios é já no dia primeiro na Netflix e os episódios anteriores estão lá para você embarcar nessa jornada One Piece, Pankhasa, temporada 22 nessa semana você vai poder usar o seu chapéu de palha de novo galera, no novo mundo a nossa tripulação favorita vai receber um pedido de ajuda vindo da ilha proibida Pankhasa onde vários segredos estão escondidos entre o fogo e o gelo então bora que tem uma cacetada de episódios novos de One Piece chegando nessa semana e vai ser o melhor jeito de você começar o próximo mês a temporada 22 estreia na Netflix no dia primeiro de novembro Naruto Shippuden, novos episódios e pra fechar com chave de ouro se organiza pra maratonar dezenas de novos episódios de Naruto Shippuden essa nova leva vem trazendo dos episódios 152 até o 221 pra você se esbaldar, pô episódio pra caramba hein e esses episódios eles vão cobrir o arco de grande confronto né, como por exemplo os seis caminhos de penhas, preparações pra grande guerra ninja e como sempre eles vão chegar na plataforma com dublagem e legendas em português a estreia também no dia primeiro de novembro agora aquele comentário que você sempre manda, qual desse aqui você quer que a gente traga review, faça análise? qual que você está mais hypado pra ver? já estou lendo os comentários toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho você sempre vai ficar ligado no que tem de melhor na cultura pop aqui nesse canal então não perde já na próxima semana valeu galera, fui!